E o presidente Jair Bolsonaro também esteve presente na formatura militar na Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá, São Paulo. Ao todo, 207 militares foram promovidos à graduação de terceiro sargento. 64 mulheres e 143 homens atuarão no Brasil em organizações militares do comando da aeronáutica em diversas áreas, como controle de tráfego aéreo, equipamento de voo, material bélico e a guarda de segurança. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e condecorou o primeiro colocado do curso de sargentos especialistas da aeronáutica. Conhecida como o berço dos especialistas, essa escola da aeronáutica é o maior complexo de ensino técnico-militar da América do Sul e tem por finalidade a formação e o aperfeiçoamento de graduados da aeronáutica. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou as famílias e falou sobre a importância dos recém-formados para as Forças Armadas do Brasil. A Força Aérea, confio em vocês. O presidente da República, confio em vocês. E eu tenho certeza que estamos cada vez mais melhores com a chegada agora de vocês e nosso centro.